Música A Realeza, escola da comunidade do Partenon, este ano entra na avenida com o samba-enredo. Tradicional a rigor, cenografia coreografada, abram alas, a comissão vai passar. É uma homenagem às comissões de frente, Cândido Norberto? Sim, isso é uma homenagem às comissões de frente de Porto Alegre e do Brasil todo. É tanto que a bateria vem homenageando a Portela, que é a primeira comissão de frente do Carnaval do Brasil. Com as expectativas da Realeza para esse Carnaval, como é que é fazer um Carnaval de comunidade? É juntar os esforços, juntar aquilo que a gente tem, que é a alegria, o prazer de desfilar numa avenida. E a Realeza está aí para quem quiser ver e gostar. Música Larissa Lima para o Carnaval 2015 Música 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 Música